A Liga da temporada 1999-2000 marcou enfim, a consagração de uma geração que fez história por um clube médio do futebol espanhol, o Deportivo La Coruña, que depois de bater na trave várias vezes, conseguiu a glória do título nacional. O time fez uma competição impecável, se tornando campeão com 5 pontos à frente do Barcelona, que foi o segundo colocado. O Deport venceu 21 vezes, empatou 6 e perdeu 11 durante a competição, conseguindo atingir 69 pontos. No dia 19 de maio, foi quando ocorreu a partida que concretizou a vitória. O jogo era contra o espanhol, em casa, que estava na parte de baixo da tabela, e a equipe conseguiu fazer mais um jogo sólido, garantindo a vitória por 2 a 0 e o título do campeonato espanhol. Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, deixe seu like e inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. E aí Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte. 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 Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte.